E hoje eu tô com 11 pacientes, tô faturando mais de 5 casas, olha, só não tô com mais porque, assim, eu quero ir aos poucos porque eu tô, né, tô estudando os casos e tal, que eu tô há 3 meses atendendo e já tenho já algumas pessoas que já estão meio de espera pra mim tá atendendo também.